Olha as rosquinhas saindo aí, ó as rosquinhas, mano. Ó, 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 os rosquinhos. Esse óleo aí tá escurão, hein, mano, na moral, velho. Ele não tá fritando, tá ligado? Não ligou, cara. É, porque eu acho que ele não ligou ainda, né? Aí tá fritando sim, olha lá. Deve ser porque deve ser em fogo baixo, né? É, velho, mas tá frio nessa porra, então. Acho que é fogo baixo pra não queimar. Ou só absorveu o óleo e ficou dessa cor. Ou é guardanato, é. Ou é guardanato. É verdade, tá só lá o gaizinho. Não, mas o meio tá ficando muito frio. Não, relaxa, o cara vai dar um jeito pra passar o maçarico ou alguma porra assim. Não, é uma rosquinha, o meio sempre é cru, mano, até no Brasil, mano. Caralho, o cara já vai com duas patas, né? Duas pá de cortar grama, tá ligado? De cavar buraco. Não, pior que já sai dali pros caras comprar, tá ligado? Acho que não, né? Acho que vai polvilhar, acho que é isso aí mesmo, chus. Do cheio de horta. Ah, não é isso, mano, massa de sonho, mano. Mano, 31 centavos de dólar. Oi, shiii. Ó o seu abertão lá atrás, o cara. Cê viu, mano? Eu olhei também. A gente vê os outros comendo, já vai ver outra coisa também. Gordo é um caso sério, né? É foda, né? É porque eu também vi. Eu me encaixo. Eu também me encaixo, eu tô goido pra cá, hein? É, como o Matheus fala, tá ligado? Uma vez que você comeu o mundo, você é sempre o gordo de alma, assim, tá ligado? Você tá sempre lá, ó. Tudo que você quer experimentar, tá ligado? Você tem vontade de comer coisas aleatórias. Normalmente você fala, caralho, é uma pizza agora. Pronto, gasto dinheiro. E é o correto, né, mano? Já falei pra vocês, mano. Você tá vivendo aí, pai, de repente atropelado por um uno, mano. Eu tô com uma vontade de pedir uma pizza. Olha lá, viu? É assim que começa. E o que seria isso aí, mano? Pão doce gigante. Eu acho que não tá tão doce, porque tu olha assim, cara. Tá banhado, cara. Tipo, normalmente não deveria ser assado, velho. Vai ter um infarto, tá ligado? Parece um pão solvado, só que frito. É isso mesmo. Mano, essa menina aí vai ter um infarto, velho, aos 30, tá ligado? Porque, meu Deus, velho. Olha quanta coisa de óleo que eu tô comendo, velho. Oxi. É verdade, mano. Mas eu acho que lá eles estão acostumados, mano. Você não viu os vídeos coreanos que a gente já viu, mano? É só gordura, mano. Tudo lá é preparado com um pote gigante de banha, mano. É, cana-de-açúcar. Mano, eu nunca vi fazerem isso com a cana-de-açúcar, velho. E depois reclamam de botar o chantilly, não, né, chantilly. O cream cheese em cima do sushi. É, mano. Vai lá, vai lá, bata deles, mano. Tinha um amigo meu que eu sempre ficava assim na rua. Eu não, vou fazer a sopa do sushi. Quero ver o que eles vão fazer. Sempre ficava assim na rua, assim. Com o ex e o pai dele, sempre trazia cana pra gente chupar. É, era muito bom lá no cana-de-açúcar. É, quando eu era moleque era assim, mano. Na época do meu sistema rural lá, mano. Era assim também. A gente ia lá atrás, pegava facão, cortava a cana e ficava os rapazes lá, tudo chupando, mano. Delícia. Mas é bom, é bom, é bom, mano. Você pega um pedaço, vai... Posso pegar o pedaço? Dentro da TV, minha bomba aí. Meu Deus, quanta ideia de óleo que tem nela. Ficava pinicando a minha mão, mas eu quebrava na mão aquilo. Não, tem que ir nos dentes, mano. Você pega o facão, vai raspando ela e vai encorrendo. Não, Reitor, eu tô falando assim. Porque a senhora é pequena. Os rapazes passavam a tarde chupando, seus quinta séries, segura aí, ô caralho. Os caras não aguentam, né, mano? Não aguentam, não dá pra você falar que tava chupando, que problema. Os caras já se imaginam. Nossa, ai que delícia, mano, eu quero. O que eu sinto falta da cara da minha avó é a parreira de uva quente, sim, ó lá, meu Deus. Topzera aí, mano. O caldo de cana quente é estranho. Não, não, o caldo de cana quente, desculpa. Não, é muito estranho isso pra mim. É, eu prefiro ele gelado, com certeza, tá vendo? É, com o pastelzinho, né, Heitor? É, isso, é isso, é isso mesmo. O caldo de cana eu não gosto de quente, porque normalmente quando eu compro na feira o caldo de cana, ele tem que estar geladinho, de esquentar, eu não consigo tomar. É, então, é porque também já é tipo uma questão de experiência, onde você tá, tá calor, você mora num país tropical, tá vendo? Tem isso também, ali deve tá frio pra caralho, todo mundo gasalhado, vai tomar um bagulho gelado, velho, à noite. Ó o tamanhão da massa, velho. Passar aquilo tudo ali, fazer um pão gigantesco. Ó, Rafa, bolas, Rafa. Rafa, se controla, mano. Se controla, Rafa. Olha o jeito que ele mexe, que gostoso, mano. Dá uns tapinha na bolinha. Ó, ó, ó. O Rafita já não gostava de quase nada. Depois que ele fez a cirurgia, ele parou de gostar de tudo. É isso aí, mano. Principalmente você, mano, ser um cara muito zoado, velho, ó. Beleza, Rafa, beleza. Vou lembrar disso daí, quando você falar, vai, vem aqui me esquentar. Ah, que isso! Ah, você é fofinho, gordinho, é sempre quentinho, tá ligado? Ah, é. É aqueles cabelinhos no peito dele, que ele não tem na cabeça, tem no peito. Exato. Pô, mas falado. O chão tem uma sensação de... O que é essa parada que ele tá passando ali, mano? Parece, tipo... Repolho? É, deve ser, tipo, é uma salada de... É cenoura, repolho e mais alguma coisa, sei lá, batata, tá ligado? Tipo, misturado com alguma parada, tipo, uma maionese junto, mas não dá pra ver, tipo, algum condimento assim, sabe que gruda? Parece, tá ligado? Que gruda, então é esse monte de bolinho. É, o clássico, né, mano? Ai, mano, nossa, velho, o Kizuna não se aguenta, né, mano? Não aguenta. Ó, aquele de carninha, mano, carninha. Pô, qual a Aquário que ficou falando isso daí? Ó, 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 a carninha, ó, a boçanha, a boçanha. Eu só falei que era uma iguaria, pessoal. Caramba, eu vou conseguir defender, velho. Eu tô comendo mingau de maizena. Pô, gostoso, hein, mano, gostoso, mano. Só queria dar uma coisa aqui. O Aquário começou a responder coisa no Instagram lá, tá ligado? Só que aí alguém perguntou uma coisa pra ele, mandou pra mim, tá ligado? Mandou pra perguntar qual é a história do Leite de Macho, tá ligado? Aí ele falou, é a coisa do Rafa, tá ligado? Não, é só coisa aí, tem que estudar as coisas aí. Gente, pra quem não sabe a história do Leite de Macho, é porque assim, a gente tava todo mundo junto na BGS. O cara vai falar isso mesmo, hein? Eu, o Aquário, o Rafa, o Heitor, o Kizuna, todo mundo junto, tá ligado? Mesmo que a gente nos conhecia, tava todo mundo lá. Aí, do nada, assim, o Rafa chega assim e pergunta, pô, mano, vocês têm leite aí? Queria tomar um leite com alguma coisa, não sei o quê e tal. Aí o Aquário abriu na geladeira e falou, pô, mano, só tem leite desnatado, pode ser? Aí o Rafa, que leite desnatado? Eu só tomo leite de macho. Aí foi enorme. Concordo com essa história, concordo com essa história. Eu não conheci essa história, mas concordo com essa história até. Aí já era, né, mano? Mano, o Rafa só aumente as histórias verdadeiras, né, gente? Meu Deus, igual o do pai dele no cinema, da bola, ele inventa tudo, velho. É uma vergonha, é uma vergonha. Ele só omite a realidade, velho. É triste, mano. Ô, dessa vez eu nem interrompi o Shurri, porque eu queria ouvir a nova história sobre isso, velho. Eu nem interrompi, porque eu queria ouvir, qual é a nova, até. O que mudou nessa versão? E você constatou no final que não mudou nada, até, né, que ele contou com os fatos com precisão, velho. Que isso, a gelatina embaixo do negócio ali, velho. Dourou o negócio. Que é assim mesmo, é óleo, mano. Tá fritando embaixo mesmo. Ah, né, que surpresa ser óleo, né, mano? Ó, paca, paca, Yaro! Já tô olhando já. Eu não como alguma coisa, mano, eu não tô com uma mudada, eu não como alguma coisa com óleo já faz seis meses, né, mano. Ah, eu quando puder evitar uma parada assim com muito óleo, eu sempre evito, mano. Vai comer, faz tempo que eu não posso comer óleo, não liberou, faz mal. É, eu acho que ninguém pode comer óleo, né, Rafa? Faz mal, mano. E também é canibalismo comer óleo, né? Porque no momento você bebe, né? Eu não come. Caralho, ó, fofinho, mano. Ó, 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 ó. Tá quente. É, eu devo comer, eu vou colocar comida, minha mãe. Tá quente, eu também. Dó com o E.A. Mano, sabe o que é o legal desse canal? Compreta e queima todo o céu da boca. Mostra ela comendo e mostra por dentro, mano. Isso é importante, mano. E mostra o preço. É, mano, surpresa também. Tá, Carol. Marato, né? Eu, com o pessoal que a gente assiste, a gente chama ela de Pepo Smiley, tá ligado? Tem um emote do Pepo que ele fica sorrindinho assim. Ah, é, pode crer, parece o Pepo mesmo. Ela fica sorrindinho, eu vou colocar ele. Aquele olhinho simpático, tipo assim. Tô concordo, né? É o sorrisinho dela de canto a canto, tá ligado? Ovinho, pá. O cara literalmente matando meus parentes, mas tudo bem. A gema ficou meio estranha, né? A gema fica assim mesmo quando você faz ele cozido, pô. Mas não muda o sabor nem nada, não. É que tem gente que acha que é nojento, que tá estragado, algo do tipo, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, né? Mano, depois de comer uma parada dessa, mano, se for estragado é o menor dos seus problemas, mano. Vai por mim, velho. A gente ganhou bem mais o óleo. Já tá o óleozinho ali pronto, tá? Nossa, eu quero aquele espetinho ali, mano. Caralho, os carros logo do ladinho, né, mano? Aqui a gente vende água no semáforo lá, e logo espetinho ali. Beleza, ele tá fazendo aqui uma massa de rejuízo. Olha a técnica, que massa, velho. Olha! Vai rebocar a parede, né? O macheteiro também. É, rebocar o negócio de um paeito, né? É, rebocar o negócio de um paeito, né? Vai rebocar isso aí pro meu amigo, que é ajudante de pedreiro, mano. O cara vai falar, rapaz, esse maluco aí pra salpicar um muro é brabo, velho. Caralho, mas é massa a técnica dele. Ele faz até o círculo pra deixar redondinho. Olha lá, olha lá. Pra deixar redondinho. Da hora, da hora, mano. Agora dá 15 batidas desnecessárias e taca. Tá na massa, vai pegar a massa agora do outro ângulo. Ah, é verdade, do outro ângulo é bom também, né? Ó, tão passando aqui, se vocês gostam de ver algum restauração de objetos, né? Mano, restauração de objetos é uma praia que eu tô pedindo pra gente reagir há um tempão, mano. Passa aí, então, deixa eu ver. Caralho, é que top, mano. Tá ficando bem cheio de óleo, mano. Eu adoro. Aí, passa mais no óleo, pá. É tipo um churros de ovo, mano. Opa, meu coração tá até patando aqui dentro do óleo. Que bom, né, mano? Na hora que você tá vivo. É verdade, né, mano? É, é verdade. Vai pro palitinho. E é isso mesmo, tá? Ih, parti um pouco no meio ali. Sabe qual o problema disso daí? Ah. É que, às vezes, parece meio que... Chama coração. ...propaganda enganosa. Porque, de longe, eu olhei nisso daí, eu jurava que era um espetinho de frango, tá ligado? É, é. Pior que é, né, mano? Eu jurava. O bagulho que você lhe ensinou do que é, tá ligado? Não, teoricamente, ele é um espetinho de frango, tá ligado? Porque só que o frango ainda não evoluiu, né? Só que o frango é peixe nesse caso. Não, o frango ainda não evoluiu, ele era o ovo ainda. Então, mas é que tinha peixe junto. É, tá ligado. Mercado do peixe. A massa é de peixe. Se aquela pizza tava bonita, é essa então? Aço do céu, hein? Ninguém ganhou. Nossa! Vai tomar no cu, eu pedi. Ah, foda-se. Vai tomar no cu.